Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Ricardo, eu sou a Mike e hoje estamos aqui em João Pessoa para mostrar para vocês os 7 pontos gratuitos 0800 de grátis para ficar com o seu motorhome aqui em João Pessoa. E aí o primeiro ponto é esse que estamos aqui a Havan conhecida em todo o Brasil é um dos pontos que você pode parar como aqui em João Pessoa também a gente está aqui ao lado da BR-230 e vai colocar no relive todo o caminho que faz para poder chegar no estacionamento da Havan. Então aqui você vai ter um primeiro ponto é logo entre as cidades, se você for chegando um pouco tarde ainda você tem essa opção para depois no dia de manhã você seguir para as demais que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então fica aí, a gente está aqui nesse primeiro ponto e vai seguir por demais, vocês vão conhecer tudinho através do relive que no final vai estar também para vocês. E aí 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 Chegamos no nosso segundo ponto de parada 0800 daqui de João Pessoa para o seu motorhome. Estamos na Praia do Cabo Branco. Praia do Cabo Branco a principal praia daqui de João Pessoa. Você vai estar aqui e sossegado em toda essa linha de estacionamento aqui. Só vale ver se não para em lugar de cadeirantes, nem de idosos, nem de idosos, mas existem várias vagas aqui que você pode parar, vai estar tranquilo. Se for perto de um hotel, de um lugar, de uma casa de alguém que mora aqui, ainda que resida por aqui, você pode conseguir até uma águazinha também, alguma coisa. Então vai estar seguro, é bastante iluminado à noite, tem bares, restaurantes. Mas de manhã, das cinco às oito da manhã, a via é fechada para caminhada, então você vai poder fazer a caminhada também e você vai estar bem próximo ao extremo oriental, o ponto mais oriental das Américas, que é a barreira do Cabranco, que vai estar aqui à sua direita. E fica ali, ó, naquele ponto. E fica ali, ó. E fica ali, ó. E o terceiro ponto, gratuito 0800, para você ficar com o seu motorhome aqui em João Pessoa, é a Praça Chateaubriand, aqui em Manaíra. Ela fica ao lado da rua Ingá, a gente vai colocar também o trajeto até aqui, fica bem próximo à praia, aqui estamos a três avenidas paralelas da beira-mar de Manaíra. E você tem a segurança da segurança da Polícia Militar aqui, da Pebertu, e uma área de estacionamento aqui, e segundo me informam também, consegue até água também no posto policial. Então, tem a estrutura da praça, você vai ter vários restaurantes também. Bem central. E fica, é uma boa dica pra vocês também, é esse local aqui. E fica, é uma boa dica pra vocês também. E fica, é uma boa dica pra vocês. Chegamos no quarto ponto, o Parque Paraíba 1, que é uma praça com vários pontos para você estacionar. Tem pontos de água também de procurar aqui, você está próximo ao mar, você está próximo a bares, restaurantes, supermercados, farmácias. Está bem centralizado no local, bem tranquilo, com toda a estrutura aqui da praça, no bairro do Bessa. Tchau. 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 E chegamos no nosso quinto ponto, que é a Praia do Bessa. Aqui a Praia do Bessa tem uma excelente faixa de estacionamento em toda a praia, aqui em toda a orla e também esse mar, belíssimo e tranquilo para você ficar sossegado aqui no seu motorhome, de frente para o mar. Pé na areia, água de cor. Pé na areia, água de cor. E chegamos no nosso sexto ponto, 0800 da Grande João Pessoa, para você pernoitar com a seu motorhome, aqui na Praia do Intermales, ao lado do Bairro Surfista, a praia aqui também é conhecida como Mar do Macaca. Você vai encontrar aqui do lado do Bairro Surfista uma pracinha que vai ter uma área para as crianças brincarem, vai ter um chuveirão para quando você sair desse mar e vai ter também até uma academia para você malhar aqui quando tiver nos pisos aqui de lazer na praia do Intermales. E tem mais uma coisa, se você quiser aprender a surfar, você vai procurar aqui o Dijarlon no Monkeys Surf School, Monkeys Surf School. Vou colocar aqui o Insta dele para você procurar, fala que vem através do canal da gente que ele vai dar um descontão, você já vai sair daqui surfando, dando altos aéreos e vai competir nas próximas Olimpíadas. É verdade! Então esse é o sexto ponto. Vamos para o seto. A gente fala aqui surfando e diz para mim depois como que foi. Tchau! 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 Com esse vídeo, com essa parte, com esse passeio por aqui, encerramos esse vídeo, espero que tenha gostado, valeu! E até a próxima! Valeu, tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí